Lu, capricha no final, vai. Capricha, capricha. São 20 segundos, 20 segundos. Vai, força, força, força. Boa, 20 segundos. Para não, hein. Aê, trocou. Pisa na lateral, vem. Tem 10 segundos. Lu, cuidado. Corre direito, Lu. Quando eu falar. Foi. Vai. Ela peidou aqui. Fez o quê? Peidou. Ela saiu e deixou o pé aqui. Desculpa, galera. Peidou. Peidou, Lu, desculpa. Bora. Eu que não vou aí, vou ficar aqui, no cantinho. Corre direito, Lu. Corre direito. Corre direito. Vamos, vamos, vamos. Para acabar, para acabar. Vai, 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 vai. Trocou.